Tô chateado, Marco. 19 combina de livro já e nenhum fã que lendas. Cara, não adianta ficar chateado, é 5%. Cara, a gente tá, literalmente, literalmente, livro e coro, escama e tal, cara, o primeiro que eu combinei foi hoje, mano, pra lendas. Tá ligado? Eu nunca combinei um livro lendas, o lendas que a gente tem veio na conta. Cara, em um ano de Mirror 4, combinando livro, lendas, coro, chifre, escama, o primeiro veio hoje, mano, um ano e quatro meses, um ano e três meses depois. Cara, parece que 19 é muito, 19 não é, pra 5% é quando o jogo quiser. Por isso que eu te falo, galera, se você colocar a sua expectativa em RNG dentro do jogo, você vai parar de jogar. Porque ou você é muito sortudo e você é muito fora da média, ou você vai parar de jogar, cara. Se você botar a expectativa em coisas que envolvem só a sorte dentro do jogo, você tá lascado. Aí a gente focou full codex, aí depois começou a fluir o lendário, pô, beleza, mano, da hora, tá ligado? Oportunidades e tal, cagadas, não sei o que e tal. Mas assim, é full, mano, eu não me arrependo nada de ter rushado o codex. Hoje a gente tem um codex excelente, tá ligado? Excelente, esse é fuck-lente, tá ligado? E cara, eu sei que esse codex, cara, ele não vai estar desatualizado tão cedo e a gente vai continuar fazendo, tá ligado? FNG? RNG. Significa aleatório, random, sorte, aleatório, tá ligado? Gacha, pá, entendeu? RNG é random, aleatório. Você acha que eu preciso fazer pico 8 somente pelos bosses ver? Tô fazendo um 7 pra matar a boss pico 8 e ele demora. Não, mano, fazer só boss azul é muito ruim, muito ruim mesmo, tá ligado? Faz uma vez e você vai ver os drops, mano, é horrível, tá ligado? É bem mais fácil você botar acampamento no pico 7 e tudo mais e exasso, tá ligado? Dá muito pouco recurso. Usar amarelo é bom, tá ligado? Usar vermelho é god, mas usar amarelo já vale a pena. Se quiser usar amarelo e tal. A ideia é você maximizar o seu cheat, tá ligado? Fazer os dois amarelos e os azul num cheat. Esse é o objetivo, tá ligado? Os drops dos boys do 7 e do 8 é a mesma coisa. Vocês veem na live diariamente. É o full scam, mano. Demora pra caramba fazer. O bom é que eu não tenho competição aqui, tipo assim, é livre, tá ligado? Tipo, pelo menos por enquanto. Mas, tipo assim, cara, é literalmente, mano. É a mesma coisa, tá ligado? A mesma coisa. Como vai o Carlos no mais 90, cara, ele sumiu, mano. Ele parou de jogar, na real, tá ligado? Eu até sei porque ele parou de jogar, mas não vem ao caso, não é foda, velho. Apesar de ele encher o saco de todo mundo, ele era um cara muito bom pro jogo, assim, né, velho? O cara mostrava que uma conta, aspas, mais fraca, conseguia fazer um regaço no servidor, tá ligado? Na galera, assim, causar e tal, não sei o que. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoens.com.br E aí E aí